Meu irmão, o reverendo Fábio, tem tempo, ele vai em Vitória e não visita a gente mais. Então, tem muito tempo, só vindo em Brasília para ver o reverendo Fábio. O reverendo Fábio disse, estou já na Praia do Canto desde 2007. Agora, em dezembro, eu completo 15 anos, pastorei daquela igreja. Os irmãos lá são muito pacientes comigo e é bom poder estar com mais uma parte do povo de Deus, poder olhar para a Escritura, um tema tão importante como esse que nós temos hoje. Eu sou casado com Poliana, tenho dois filhos, Fernanda e Felipe. Trago um abraço da nossa igreja, Igreja Presiditiana da Praia do Canto, ali em Vitória. Se você estiver passando pelo Espírito Santo, vai ser uma alegria recebê-los. Queria abrir a Bíblia com vocês, no texto de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 40. Eu vou ler essa narrativa longa, tenha paciência aí por enquanto. Eu vou ler dois capítulos aqui e eu quero olhar para essa narrativa de uma forma geral à luz desse nosso tema. Diz assim o texto. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou os faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tem-lhes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, na videira três ramos, ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas, as exprimi no copo de faraó e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, essa é a sua interpretação, os três ramos são três dias, dentro ainda de três dias faraó te reabilitará, te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse José, eu também sonhei, e eis que três cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais-alvo havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os três cestos são três dias, dentro ainda de três dias, faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe, e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu quero que você salte comigo lá para o finalzinho do capítulo 42, verso 56, diz assim, havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vamos, vamos orar. Amado Senhor, que neste momento em que Tua Palavra foi lida e será pregada, que o Teu Espírito leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que saiamos daqui, de fato, edificados pela Tua Palavra, que ela nos console, nos conforte, nos exorte, nos anime, segundo aquilo que apraz ao Senhor. Em nome de Jesus, usa minha vida a fim de edificar os meus irmãos. Em nome do nosso Redentor, rogamos ao Senhor. Amém. Convicções em tempos de incertezas. Como disse o pastor Fábio há pouco, de março para cá, muitas convicções foram deixadas de lado, muitas incertezas têm se achegado a nós, têm se deparado de frente das nossas vidas. Muitas pessoas não sabem o que fazer, estamos todos muito perdidos. Eu costumo dizer lá na igreja que, nessa pandemia, quem não está confuso, não está bem informado. Porque é tanta informação, de um lado para o outro, vozes dissonantes, e no meio disso tudo, cá estamos, igreja do Senhor, que precisa caminhar e está caminhando nesse mundo quebrado. E num mundo quebrado, como nós sabemos que vivemos, as incertezas, elas são uma realidade. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, a vida se tornou uma incerteza, para uns mais, para outros menos. Mas o que você tem hoje que você tem certeza de que perdurará? Talvez você tenha saúde hoje, até quando? Você tem o seu dinheiro lá guardado no banco, você tem a sua reserva, até quando? Nós experimentamos um tempo em que a igreja livremente se reúne, até quando? Nós não temos certeza de absolutamente nada. E isso porque o pecado afetou todas as relações aqui debaixo do sol. Então, isso não é uma realidade para os nossos dias, mas essa é uma realidade para os nossos irmãos do passado. Imagina, então, Israel, que se torna um grande povo enquanto está no Egito, enquanto está escravo no Egito, e de repente tem que enfrentar faraó, que quer exterminar aquele povo, que teme que aquele povo se torne tão grande que se volte contra o Egito e acabe tomando toda a terra. Então, eles começam a bolar planos para que o povo não cresça desta maneira. E cada um dos planos vão sendo frustrados pelo Senhor. O povo, de fato, começa a crescer cada vez mais. E chega o ponto de Deus, então, tirar esse povo da escravidão, ouvindo o clamor desse povo. E este povo agora vai passar 40 anos no Egito, no deserto, sob o comando de Moisés e precisa reaprender a respeito do Deus que os havia tirado do Egito. E aquilo que Moisés faz, então, ao escrever o livro de Gênesis, é exatamente tirar o Egito do coração do povo. Porque o povo já não estava mais no Egito, mas as suas convicções eram convicções pagãs. Este povo viveu 400 anos ouvindo a respeito de lendas pagãs, de deuses pagãos. A cosmovisão deste povo foi toda formada naquele lugar. E quando você tem convicções erradas, você fatalmente vai agir de forma errada. É por isso que Moisés escreve este livro a fim de formar uma nova visão, uma nova cosmovisão no coração deste povo que precisa saber quem é o seu Deus. Se você se lembrar, quando Deus se apresenta a Moisés ali na Sassardente, uma das coisas que Moisés havia dito é, quando eu for ao povo e dizer, olha, o Deus dos nossos pais me enviou para a libertação, eles vão me perguntar que Deus é esse. 400 anos ouvindo de outros deuses, muito daquilo que eles já sabiam de Deus no passado havia se perdido. Então Deus se apresenta com um nome pactual dizendo, diga que o Eu Sou enviou você e este Deus, o Todo-Poderoso com mão forte, tira o povo do Egito. A narrativa de Gênesis é a narrativa dos começos, como é que Deus criou o mundo, como é que Deus estabeleceu todas as coisas de forma perfeita, funcionando todas as coisas nos devidos lugares e o que o pecado fez com todas essas relações. Como o pecado afastou o homem de Deus, como o pecado afetou o homem no seu trabalho, como o pecado afetou o homem nos seus relacionamentos pessoais. É isso que você tem já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Se você já leu com atenção, você vai ver que o livro está concentrado na história de algumas famílias. O livro, é claro, como toda a escritura está apontando para o Senhor Jesus Cristo e Gênesis 3.15 já anuncia que virá o Redentor que vai pisar a cabeça da serpente. E o livro vai mostrar, então, o que Deus está fazendo para trazer esse Redentor bendito à terra. Então, ele se concentra em algumas famílias e na história dessas famílias, porque enquanto Deus está mostrando como ele vai trazer o Filho dele ao mundo, o seu Messias, nós temos os homens e seus dilemas. nós temos os homens vivendo em meio aos seus pecados. Nós temos os homens vivendo de acordo com as suas convicções, de acordo com a falta de convicções e, muitas vezes, contra as suas convicções. Só para você ter um exemplo, quando Abraão foi chamado por Deus, ele foi chamado por Deus como uma promessa. E ele saiu da sua terra com uma convicção. Deus havia dito, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar uma terra, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou dar a você um nome famoso. E, por conta destas convicções, ele se foi. Mas, quando ele chegou no Egito, diante do primeiro problema que ele teve, diante da primeira incerteza, que é, eu vou ou não permanecer vivo? O faraó pode tomar minha esposa, que é muito bonita, e pode me matar? Ele mente e ele traz maldição sobre aquele homem. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que o Abraão, que saiu todo convicto da sua terra, naquele momento, agiu de forma contrária à sua convicção. Porque, se ele, de fato, estivesse convicto, se, de fato, ele estivesse crendo que Deus iria fazer dele uma grande nação, ele saberia que ele não ia morrer. Deus precisava dele vivo. E foi por causa desta convicção, de que Deus precisava preservá-lo vivo, que ele oferece mais à frente o seu filho, como o holocausto sobre para oferecer, Deus vai impedi-lo. Mas, Hebreus vai dizer que ele faz isso com convicção. Qual é a convicção? Eu vou matar o meu filho. Eu vou tocar fogo no meu filho, que era isso que eles faziam no holocausto, e Deus vai trazê-lo das cinzas. E por que ele achava que Deus traria das cinzas? Porque Deus havia dito que em Isaac seria formada a sua descendência. todas as suas ações são baseadas nas convicções, naquilo que você crê, naquilo de que você tem certeza. Não é assim que nós definimos a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, e você pode esperar aquilo que Deus prometeu, e a convicção de fatos que se não veem. Quando você olha para a vida de José, você vê um turbilhão de coisas acontecendo, porque José, com 17 anos, foi alvo do ódio dos seus irmãos. Você conhece a história de José? Ele sonhou, e Deus deu aqueles sonhos em que ele é visto como o maior da sua família. Ele sonha com os feixes, mas o seu feixe é o maior, e os outros feixes se dobram diante do feixe dele, ele vai lá e conta para os irmãos, eles ficam morrendo de raiva daquele menino, como que o menino mais novo da família está achando que vai reinar sobre todo mundo aqui? Daqui a pouco ele sonha, e conta o sonho, olha, eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se dobravam diante de mim, e nesse momento até Jacó fica bravo com ele. Que negócio é esse? Eu e a sua mãe vamos nos dobrar diante de você? E tudo isso, tudo isso que Deus está dando para ele como sonho, e que ele vai relatando aos seus irmãos, somado ao fato de que José não era fácil, José, ao que tudo indica a história, ele falava mal dos seus irmãos para o seu pai. Quando ele contava, voltava e contava e relatava o que os irmãos estavam fazendo, não era para o bem dos irmãos, era porque ele queria se ver melhor do que os seus irmãos, os irmãos tinham ódio desse homem, desse moço. Resultado? Ele é jogado na cisterna, começa aquela discussão, vamos matar, não, não vamos matar, é nosso irmão, vamos vender, vamos vender. E ele é vendido, ele é vendido como escravo. Ele vai parar na casa de Potifar, ele continua trabalhando, Deus o abençoa, Potifar confia nele, a mulher de Potifar bota os olhos em José e começa a tentá-lo todos os dias, e José, por conta de suas convicções, não peca. Você se lembra o que ele responde para aquela mulher? José responde aquilo que Jesus, no Novo Testamento, vai mostrar, que é o resumo da lei. Quando perguntam a Jesus qual o mandamento mais importante, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois é isso que José responde para a mulher de Potifar. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Ele ama o próximo. E pecaria contra Deus. Ele ama Deus. Ele está convicto de que ele não deve pecar. Ele não sabe o que vai acontecer. É a esposa do seu patrão. Vocês já sabem o que aconteceu. Ela relata o seu marido, o seu marido o manda para a prisão, porque acredita na história, e então está aqui José, na prisão, no texto que nós vimos nessa noite. Gente, esse texto mostra a você, a mim, como é que nós devemos agir nos momentos de adversidade, nos momentos de incerteza, nos momentos em que nós não sabemos o que virá pela frente. E ele nos mostra como que as convicções nos ajudam, e como, quando agimos contra as convicções, acabamos indo mal. Como é que você percebe isso no texto? Bom, nos momentos de adversidade, nos momentos de incerteza, você precisa continuar servindo a despeito das circunstâncias. É isso que você tem aqui no texto. E eu li aí o capítulo 40 inteiro, do verso 1º até o verso de número 23, você tem essa história. José, se você olhar aí o finalzinho do capítulo 39, você vai ler o seguinte, Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. José sai da casa do seu patrão, onde o patrão dá tudo na mão dele, menos a sua esposa. Agora ele está preso, ele continua trabalhando na prisão, a ponto de o carcereiro colocar todos os presos debaixo do seu cuidado. É ele que cuida agora da prisão, e Deus faz prosperar tudo aquilo que este homem está fazendo. José passa a ser então uma espécie de vice-carcereiro, responsável por aqueles homens que ali estão. E aí passa o tempo, estes dois homens vão parar na prisão, o copeiro e o padeiro do rei. E algo que precisa ser notado aqui, e que é importante, porque faz um contraste. José está na prisão, mas ele não fez nada para estar na prisão. Ele está injustamente na prisão. O copeiro e o padeiro desagradaram o seu Senhor. Eles fizeram alguma coisa de mal diante do seu Senhor. A prisão destes homens era justa. Então você tem um homem que está na prisão, então imagine a sua vida aí. Se você é acusado falsamente, vai parar na cadeia. Imagine isso. E fica aí um ano, dois anos, três anos, cinco anos sem ter feito nada. Como é que você acha que você reagiria? Como é que estaria o seu coração nesse momento? Pois você olha para José e vê que, a despeito de tudo isso que ele passou, a despeito de estar ali sem ter culpa, ele está servindo. Este homem que não pecou contra Potifar, porque ele considerou a Deus e considerou o próximo, ele amou o próximo, ele agora ama estes dois homens. Porque, num dia que ele chega, estes homens estão tristes. O texto fala isso. Veja no versículo 6. Vindo José pela manhã, viu os eis que estavam turbados. José, com todos os seus problemas pessoais, não sabendo o que virá pela frente, ainda dá conta de reparar que há pessoas ali, ao redor dele, que estão sofrendo. E isso deve nos ensinar muito, porque, quando nós estamos em tempos complicados, como os que nós vivemos, e se nós estamos vivendo dilemas pessoais, alguém está doente na nossa família, alguém pegou o Covid, e agora? O que vai acontecer? A gente não sabe, né? Tem gente que só perde o olfato, tem gente que perde tudo, tem gente que vai parar na UTI, tem gente que não tem sintoma. Então, para muitos, nesses tempos de pandemia, a notícia de que, olha, você está infectado, foi algo terrível. E a pessoa tem a tendência, às vezes, de parar a vida. Acabou a vida. Eu preciso só sobreviver, e são dias de angústia, até que passe esse tempo aí de quarentena. Será que eu vou tomar remédio? Será que eu não vou tomar? O que vai acontecer? Nós esquecemos do mundo. E esquecemos que a vida não gira ao nosso redor. E esquecemos que há pessoas ao nosso lado que, por vezes, estão passando dilemas parecidos ou até maiores do que os nossos. E não importa se estão colhendo o que plantaram, como estes homens. Dilemas são dilemas. Sofrimento é sofrimento. Mas José serve estes homens. José se preocupa com eles. E então José chega lá e pergunta, veja no sete. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tem de hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. E aí imagina que você é José. E você lembra que você está na prisão e tudo começou quando você se meteu a falar de sonho. Não foi isso? Foi porque ele começou a contar sonho lá para os irmãos que eles ficaram com raiva dele. Foi por causa dos seus sonhos que ele foi parar na cisterna. Foi por causa dos seus sonhos que ele foi parar como escravo de Potifar. logo foi por causa dos seus sonhos que ele foi parar na cadeia. Porque foi uma cadeia de acontecimentos que começaram lá nos seus sonhos. E agora então ele está de fato olhando para esses homens, ele se compadece e diz, o que está acontecendo? Olha, nós sonhamos. Rapaz, esse negócio de sonho não é para mim. Dá muita confusão esse negócio. Qual seria a sua convicção neste momento? E é interessante porque neste momento, mesmo tendo entrado em toda essa confusão por causa de sonhos, José se dispõe a ajudá-los. Ele tem uma convicção bem forte no seu coração. Veja, versículo 8. Porventura, não pertencem a Deus as interpretações. Deus é aquele que é soberano e é aquele que interpreta sonhos. Lembre-se que você está num tempo aqui em que Deus ainda fala por sonhos. Deus fala pelos seus profetas. Deus fala por visões. Diferente dos nossos dias em que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas, nos fala pelo Filho e nos fala na Escritura. Mas ele tem convicção de que Deus é aquele que pode interpretar e que Ele é um servo de Deus que precisa servir aqueles que estão ali ao seu redor. Então, em tempos de incertezas, você precisa tirar o foco de você. e lembrar que há muito mais neste mundo além da sua vida e além do seu umbigo. Porque quando você começa a viver a sua vida de forma autocentrada, pensando em você, nos seus desejos, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, você não vai querer servir aqueles que estão ao seu lado. Você não vai ter tempo para isso. Cada um com seus problemas, eu já tenho problema demais para administrar. Fique aí você com os seus. Então, em tempos difíceis, continue servindo a despeito das suas circunstâncias. Mas você tem mais. isso mostra que você não deve em momentos difíceis e nem em momento nenhum da sua vida depositar a sua esperança nas pessoas. E aqui você tem algo mais interessante ainda, porque veja, este homem cheio de convicções, ele chega lá e não adultera por causa da sua convicção. Eu não posso pecar contra Deus, eu não posso pecar contra o próximo. Ele ajuda estes homens com uma convicção. Eu vou ajudar o meu próximo. Você vai ver que agora lhe faltará um pouquinho essa convicção. Porque o que aconteceu? José interpretou os sonhos, olha, daqui a três dias, um vai ser, o padeiro-chefe vai ser executado, o copeiro vai ser restituído ao seu cargo. E depois que ele interpreta o sonho do copeiro, você tem algo interessante também de se notar. Note aí o versículo 13. Dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará, te integrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. É assim que está na sua Bíblia? Masmorra. Depois você confere aí com o pastor Fábio e com o pastor Robson e você vai ver e eles podem até mostrar para vocês depois que a palavra hebraica que aparece aqui que é traduzida por masmorra sabe qual é a palavra aqui? É a mesma que lá atrás está traduzida por cisterna. Então perceba o que está acontecendo aqui. Ele estava numa situação diferente daquela primeira. Certo? E agora ele diz olha, eu fui roubado é uma injustiça eu não fiz nada de me colocar aqui nessa cisterna nesse buraco. Ele está olhando para a sua experiência agora à luz daquela experiência de outrora. Alguns chamaram isso de trauma. Marcou. Certo? E aqui então ele mostra isso ele confia neste homem olha, estou te ajudando me ajude também. Nós servimos as pessoas e nós não devemos servir as pessoas esperando um retorno. Não faça isso. Nunca. Porque quando você faz isso você acaba se frustrando. Quantos pais têm andado ansiosos e cheio de incertezas em relação ao futuro pensando será que no futuro quando eu precisar do meu filho ele vai me acudir? Há muitos filhos que abandonam seus pais. Há muitos filhos que não cuidam dos seus pais. mas você cuida do seu filho hoje porque você o ama porque Deus deu a ele Deus Deus deu o seu filho como herança e galardão. Você ensina você ensina inclusive a honrar pai e mãe que é o mandamento mas você não espera uma contrapartida. Louvado seja Deus se ele aprender e cuidar de você mas se ele não cuidar de você você não vai ficar desesperado. A maioria dos nossos desesperos das nossas angústias dos nossos medos são causados por expectativas pode ser que os filhos aprendam e regra geral é essa ensina a criança um caminho que deve andar e quando crescer ela não vai se desviar do caminho e ali não está falando necessariamente de salvação está falando exatamente da educação dos filhos se você educar seu filho ele vai ser educado se você ensinar ele a respeitar pai e mãe ele vai respeitar pai e mãe essa é a regra geral há exceção há inclusive uma regra no antigo testamento dizendo que quando um filho é uma exceção dessa e que não dá ouvido a pai e mãe era para os pais levarem e apedrejar o filho se não fosse uma exceção imagine quantos filhos ia ser apedrejado em Israel mas cuide cuide daqueles que estão à sua volta sirva quem está à sua volta quem precisa todos nós estamos sentindo o momento todos nós estamos sofrendo todos nós muitas vezes estamos com medo sirva mas não sirva esperando o que vem em troca porque quando você serve esperando o que vem em troca você não está fazendo o que José fez José não pecou por exemplo contra faraó porque ele não queria pecar contra Deus e contra faraó amor a Deus e amor a faraó mas quando você serve esperando a contrapartida você serve por amor a você por que eu vou investir aqui porque vai ser bom para mim por que eu vou cuidar do meu filho agora para ele cuidar de mim no futuro por que eu vou servir o meu irmão aqui na igreja porque quando eu precisar eu vou ter também alguém para é um serviço com interesse e não é assim que cristãos servem nós servimos por amor a Deus e por amor ao próximo e não por amor a nós mesmos e se Deus for bondoso e ele é no futuro você vai ter alguém para te acudir também o que não pode acontecer é você colocar toda a esperança no seu coração nas pessoas porque isso que está acontecendo aqui ele vai lá ele se coloca à disposição ele de fato ajuda mas agora que este homem vai sair ele diz lembra-te de mim fale bem de mim para faraó sabe qual é o resultado verso 23 o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José porém dele se esqueceu e eu gosto da redundância do texto percebe a ênfase aqui o que Moisés poderia ter dito o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José ou o copeiro-chefe se esqueceu de José não ele falou o copeiro-chefe não se lembrou porém se esqueceu é para ficar claro aqui que este homem não tomou conhecimento apesar de toda a expectativa do coração de José o texto não relata como é que José ficou neste momento mas creio eu que ele aprendeu a lição de não confiar em homens nós não confiamos em pessoas nós não colocamos a nossa expectativa nas pessoas as pessoas não podem nos redimir não podem carregar as nossas cargas há uma única pessoa que faz isso que inclusive ordena você a lançar sobre ele todas as cargas que é o seu Redentor que é o Senhor Jesus Cristo esse não se esquece esse nos acode esse nos ampara esse caminha ao nosso lado esse está conosco todos os dias e assim continuará até a consumação dos séculos a ponto de você poder ter a mesma convicção de Davi e dizer olha ainda que eu ande no vale da sombra da morte eu não preciso ter medo o Senhor está comigo o único em quem você deposita esperança e não se frustra é Jesus você vai se frustrar com o seu esposo com a sua esposa com o seu pastor com os presbídeos da igreja com o irmão mais piedoso que tem na igreja você vai se frustrar com pessoas mas não fique desanimado porque muitos vão ficar também frustrados com você não não tenha a menor dúvida disso porque neste mundo nosso quebrado onde nós já somos filhos de Deus ainda não se manifestou o que haveremos de ser ou seja nós já somos santos nós não somos totalmente santos nós ainda pecamos e pecamos uns contra os outros nós vamos decepcionar pessoas e vamos ser decepcionados pelas pessoas daí a importância de não colocar a esperança em homens nós somos daqueles que se juntam ao couro lá com o salmista que vai dizer uns confiam em carros outros confiam em cavalos nós confiamos no Senhor dos Exércitos nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos é nele que está a esperança então em momentos de adversidade você precisa lembrar disso sabe por que eu tenho visto de março pra cá crentes desesperados pronto agora a salvação chegou chegou a vacina e já está tomando desesperado de novo porque tem gente que tomou vacina e está morrendo colocou a esperança na vacina já está doido aí a esperança é o governo vamos eleger um presidente a esperança a esperança é Cristo fora de Cristo não há esperança fora de Cristo como diz Calvino só existe ídolos quando você coloca a sua confiança nesse nível em pessoas ou em instituições você incorre em idolatria e o fim da idolatria é o desespero é a tristeza é a angústia é a ansiedade confie no Senhor plenamente no Senhor não deposite a sua esperança nos homens essa é mais uma convicção que você precisa ter você tem mais ainda capítulo 41 você aprende que você precisa saber aguardar aguardar o agir de Deus veja o que vai acontecer aqui José foi esquecido pelo copeiro ele não foi esquecido pelo Senhor só que o Senhor ele não age conforme a nossa agenda no nosso tempo ele age no tempo dele quando ele quiser na hora que ele bem entender inclusive até mesmo para cumprir o seu plano de trazer o seu filho para redimir esse mundo Paulo vai deixar bem claro que foi quando veio a plenitude do tempo quando veio o tempo certo quando Deus quis quando Abraão foi chamado lá por Deus falou essa terra toda é sua mas olha só antes dessa terra 400 anos de escravidão vocês vão ficar porque ainda não chegou o tempo de eu tocar esses habitantes da terra deles os amorreus ferezeus jebuzeus e todos os eus que você tem lá no texto quando se encher a medida dos pecados deles aí vocês vão ser usados para tirar esse pessoal da terra a terra é do Senhor ele dá para quem ele quer mas o Senhor é justo é por isso que ele faz no tempo dele nós precisamos aprender isso e se nós aprendermos isso nós aprenderemos a descansar no Senhor então no tempo certo Deus cumpre os seus propósitos a primeira coisa que Deus faz Deus cumpre Deus dá um sonho a faraó veja aí do verso 1 ao 8 passados dois anos completos dois anos se passaram desde o dia em que José falou do sonho e falou para aquele rapaz você vai ser restituído faraó teve um sonho parecia ele achar ele junto de pé ao rio nilo do rio subiam sete vacas formosas à vista gordas e pastavam no carriçal após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto as primeiras na margem do rio as vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas então acordou o faraó tornando a dormir sonhou outra vez de uma só haste saiam sete espigas cheias e boas e após elas nasciam sete espigas mirradas crestradas do vento oriental as espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias então acordou o faraó fora isto um sonho de manhã achando-se ele de espírito perturbado mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios descontou os sonhos mas ninguém havia que lhe os interpretasse então o faraó sonha Deus dá um sonho a faraó Deus em sua infinita bondade e misericórdia Deus em sua providência você quer ter uma boa convicção em tempos de incertezas estude a doutrina da providência nós mencionamos muito a doutrina dos decretos tudo que acontece acontece segundo o decreto do senhor antes da fundação do mundo e como é que ele decretou segundo o beneplácito da sua vontade se você for lá no nosso catecismo vai ter uma pergunta que eu acho joia como é que Deus executa os seus decretos e a resposta vai ser Deus executa os decretos por meio das obras da criação ele criou para executar os seus decretos e da providência ou seja Deus usa os homens em suas ações boas em suas ações pecaminosas para fazer aquilo que lhe apraz e então ele vai usar um homem faraó e ele dá um sonho a este faraó e faraó está angustiado ele não sabe o que fazer e aí então o que acontece nesse momento ele chama todo mundo lá ninguém consegue interpretar por um acaso é por um acaso providência de Deus está lá na prisão um homem que sabe interpretar sonhos e como é que faraó sabe disso faraó sabe disso porque um dia faraó mandou preso este homem que fez mal a ele e ele não gostou talvez você não saiba porque que as coisas estão acontecendo na sua vida mas você pode ter uma certeza a mesma de Paulo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus todas a pandemia também sim e a incerteza política também e a crise econômica também e as mentiras das pessoas contra nós também se você lembrar foi porque homens mentiram contra Cristo que Deus salvou a sua vida porque você sabe o que precisava para você ser salvo Jesus precisava morrer para ele morrer ele precisava ser julgado mas se aqueles homens julgassem de forma correta sabe quando Jesus morreria nunca ele não fez nada de errado Jesus só morreu porque ele foi condenado injustamente por causa de falso testemunho e apesar do falso testemunho daqueles homens ser a obra maligna deles esse pecado deles Deus usou tudo isso para levar o seu filho à cruz para que o seu pecado fosse cravado é nas mãos desse Deus que a sua vida está e é por isso que você precisa aguardar e esperar o seu agir José parece que está esquecido mas Deus no seu tempo levanta um homem para dizer a faraó eu sei quem pode interpretar eu sei tem um homem lá naquela prisão veja aí do verso 9 ao 14 então disse faraó o copeiro chefe o copeiro chefe lembro-me hoje das minhas ofensas com isso Deus leva até este homem a refletir a respeito da maldade que ele havia feito estando faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda a mim e ao padeiro chefe tivemos um sonho na mesma noite eu e ele sonhamos e cada sonho com a sua própria significação achava-se conosco um jovem hebreu servo do comandante da guarda contamos-lhes os nossos sonhos ele não nos interpretou e cada um segundo o seu sonho e como nos interpretou assim mesmo se deu eu fui restituído ao meu cargo o outro foi enforcado então faraó mandou chamar a José e o fizeram sair a pressa sair a pressa da masmorra ele se barbeou mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó e agora então este copeiro diz olha já sei tem um homem lá que faz isso e faraó então manda trazê-lo da prisão José então se arruma ele se barbeia ele vai encontrar o faraó do verso 15 ao verso 36 você tem a interpretação do sonho não vou ler todo o texto e eu creio que você conhece mas José vai mostrar ali que aquele sonho significava que viriam sete anos de muita prosperidade seguidos de sete anos em que tudo iria mal aquilo que seria incerteza para o povo já estava decretado pelo senhor para Deus não há incertezas então José vai dizer isso sete anos de abundância seguido de sete anos de escassez ele interpreta e faraó então sabe o que vai acontecer agora dê uma olhada no verso 16 15 e 16 então ele disse tive um sonho não há quem interprete ouvi dizer porém até o respeito que quando ouves um sonho podes interpretá-lo veja a resposta de José respondeu José não está isso em mim mas Deus dará a resposta favorável a faraó e algo que você nota de muito importante na vida de José é que ele não traz para si uma glória que não é dele como nós muitas vezes fazemos sabe por que minha família vai bem? porque eu sou um bom pai é verdade você pode até ser um bom pai mas não se esqueça que Deus está usando você e capacitando você na sua família a igreja está crescendo aqui porque esse conselho aqui é bom e talvez seja a realidade e Deus se utiliza de homens bons graças a Deus mas é Deus lembra que nem Paulo chamou para si isso aí certo? eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio do Senhor ele sabia que ele trabalhava tá? lembra que Paulo vai afirmar em outro momento assim olha eu trabalhei mais do que os outros apóstolos em seguida ele já falou porém não eu a graça de Deus em mim todos estes homens estão então seguindo aquilo que Tiago vai dizer olha não vos enganeis toda a boadade todo o dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em que não há variação nem soma de mudança não se soberbeça José tem essa convicção não é a primeira vez que ele acredita isso a Deus ele falou isso na prisão Deus a Deus pertence aos sonhos olha Deus é quem vai dar a interpretação porque ele tem plena certeza de que a história é conduzida pelo Senhor sabe por que Deus pode dar a interpretação do sonho e ser exatamente aquilo que Deus disse? porque antes do faraó sonhar Deus decretou que haveria fome e que haveria escassez foi Deus quem decretou isso e aqui então você olha para a providência para o decreto e para a providência de Deus e isso precisa falar o seu coração nos nossos dias de incerteza o que vai acontecer amanhã? eu não sei Deus sabe e aí você lembra de Lutero que dizia eu não sei muito bem qual é o meu caminho eu conheço bem o meu guia porque quando você está com o seu coração confiante em Deus você é como o carona que confia em quem está dirigindo você dorme mas se você já como eu já teve a experiência de ir de carona com alguém que você fala esse cara é meia roda não dá para dormir dá toda hora você freia aqui do lado de cá uma vez lá no Espírito Santo tem a região de montanha e nós fomos subir a montanha com um amigo que corre muito corre muito e aí nós sentamos no banco de trás eu e minha esposa e ela agarrou no meu braço assim e ele corria na subida e cortava e ela ficou agoniada eu cheguei lá em cima da montanha quase sem pelo de tanto que ela apertava aqui adiantava falar para você descansa não adianta ela não confia mas se você viaja com alguém que você fala essa pessoa é responsável ele não corre ele não faz doideiro você dorme que é uma beleza assim será a respeito da sua convicção com Deus você confia em Deus confio por que você está tão ansioso assim por que você está com tanto medo assim não passou eu confio em Deus Abraão lá né então por que você mentiu sobre a sua esposa os nossos pecados refletem falta de convicção e de confiança no Senhor o nosso grande problema nesse no meio disso aí é o nosso orgulho de não querer confessar que por vezes nós somos de fato incrédulos e eu gosto muito dessas narrativas sabe por que? porque ao mesmo tempo que elas mostram atitudes louváveis destes homens como a de José lá na cadeia servindo como a de José com o Potifar não pecando contra eles mostra mostra a sua fraqueza quando diz olha lembra de mim aqui confiando num homem num copeiro é por isso que quando você lê os salmos você vê Davi dizendo assim lá nos primeiros salmos lá no 3 deito deito e pego no sono acordo porque o Senhor me sustenta qual o contexto? o contexto é que tem um exército atrás de Davi para matar Davi e o líder do exército é o filho dele ele deita e pega no sono eu às vezes não pego no sono porque estou preocupado com uma coisa tão mais simples que essa depois Davi diz ainda que eu ande no vale da sombra da morte eu não tenho medo ainda nos salmos Davi vai dizer olha eu esperei com confiança no Senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro tirou do tremendal de lama e colocou meus pés numa rocha e você fala mas Davi pastor era um homem segundo o coração de Deus que escreveu o salmo 13 e disse até quando Senhor o Senhor vai se esquecer de mim para sempre Senhor você é a mesma pessoa não é possível não é possível porque por vezes nós confiamos em Deus e amanhã nós já não confiamos mais num dia Elias matou 450 profetas no outro dia ele correu de uma mulher o coração precisa estar afirmado e confiado no Senhor aguarde o agir de Deus ele interpreta o sonho certo da glória a Deus e na sua providência Deus faz de José o governador do Egito né porque quando ele ouviu de José que os administradores precisavam ser colocados na terra precisava juntar nesse tempo de abundância para que no tempo lá de escassez eles tivessem farofa o seu melhor para isso é você e colocou ele então ali como o governador de toda a terra do Egito e José agora está sendo honrado e ele começa a ver se cumprir aquilo que ele havia sonhado lá atrás e que trouxe tanta confusão para a vida dele agora ele começa a ver o que está acontecendo certo então você precisa se lembrar que Deus não se esquece de você você precisa estar convicto de que Deus governa a sua história nós confessamos que Jesus é o nosso profeta sacerdote e rei não há nada que fuja ao seu controle soberano parece que está tudo fora de controle está tudo soberanamente controlado pelo único que pode controlar tudo isso é por isso que a sua esperança precisa estar nele e aí então você tem mais uma convicção aqui diante disso tudo você precisa estar convicto que você precisa louvar a Deus por tudo aquilo que ele faz na sua vida José ele vai ser um excelente governador e administrar com sabedoria e mais o que vai acontecer lá no Egito vai ser dado a José como esposa certo uma mulher veja lá o que que diz o texto no versículo 50 antes de chegar a fome nasceram dois filhos a José os quais lhe deu a Zenate filha de Potífera sacerdote de On José se casa com essa mulher com essa mulher e nascem dois filhos essa mulher é filha de um sacerdote pagão certo José está lá no Egito ele é o governador no Egito tem suas crenças no Egito tem as suas convicções José dá nomes aos seus filhos que expressam a sua convicção veja o que que vai dizer aí o restante do texto José o primogênito chamou de Manassés pois disse Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai Manassés significa literalmente levando a esquecer Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai não é que deu amnésia nele não você vai entender isso mais à frente quando ele chegar para os irmãos e disser assim olha não foram vocês que me enviaram para cá foi Deus e que me colocou como o governador aqui para que se preserve o povo Deus fez esquecer o seu sofrimento Deus estava sendo gracioso e possivelmente ele está lembrando aqui que isso agora é de fato a realidade daquilo que ele sonhou ele está interpretando a sua história presente à luz daquilo que ele viu lá atrás e de forma correta e o outro filho o outro filho ele colocou o nome de Efraim que significa frutífero e aqui então ele reconhece que a bênção da prosperidade vem de Deus você vê convicção em José ao nomear os seus filhos ele não nomeia com nomes egípcios ele nomeia com nomes hebreus ele crê no seu Deus ele está convicto a respeito desse Deus ainda que de vez em quando ele te titubeie mas ele crê ele sabe quem é o seu Deus e você precisa aprender louvar a Deus por tudo que acontece até mesmo por um tempo de pandemia como esse que a gente está vivendo difícil isso louvar a Deus porque eu perdi o emprego louvar a Deus porque eu perdi pessoas queridas foi isso que fez Jó segundo a sua convicção Deus deu e Deus tomou bendito seja o nome do Senhor se você murmura se você reclama ou você mostra que as suas convicções não são bíblicas ou você demonstra que apesar de ter convicções bíblicas naquele momento você como José titubeou a solução para isso arrependimento se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados nos purificar de toda injustiça como é que você tem vivido nesses tempos de incertezas como é que tem sido a sua postura como é que estão os seus sentimentos quais são as suas ações o que tem saído dos seus lábios louvor a Deus murmuração reclamação como é que tem sido a sua vida repare algo importante quando José foi feito governador do Egito ele tinha 30 anos quando ele foi vendido ele tinha 17 13 anos de espera para que aqueles sonhos que Deus deu a ele agora estivessem sendo realizados pelo Senhor 13 anos nós vivemos um tempo tão de tudo é rápido né que a gente não espera eu não quero esperar mas foram 13 anos quando você lê a história parece que é muito rápido né você lê 3, 4 capítulos ali passou aí quantos meses passaram aí são 13 anos mas nesses 13 anos o Senhor está tratando o coração de José porque a promessa que Deus tem para os seus filhos é que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que sejamos conformes a imagem de Jesus Cristo e todas as circunstâncias pelas quais vamos passar pelas quais passamos estamos passando e ainda vamos passar serão usadas por Deus para o seu bem foi isso que eu já afirmei aqui sabe qual é o bem que Deus tem para você o texto vai dizer ele não deixa você pensativo Paulo diz que todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto o que de antemão conheceu também chamou predestinou santificou e glorificou Paulo não deixa você querer imaginar não é esse o bom propósito o bom propósito é formar em você a imagem do Senhor Jesus Cristo aguarde com paciência o agir de Deus porque tudo isso vai ser realizado na sua vida por causa do Senhor Jesus Cristo e sabe por que que tudo isso acontece nessa história por causa de Cristo porque se Deus não leva José ao cargo de governador do Egito Israel não tem onde buscar comida Israel se acabará como nação se Israel se acabar como nação Deus falhará na sua promessa feita lá em Gênesis 3.15 de que da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente Deus está tratando os seus filhos mas lembre-se que o propósito de Deus maior nós temos a história mas nós temos uma meta-história uma história que está acima da sua história da minha história e da história de José que é a história gloriosa do nosso Redentor e José aponta de formas maravilhosas para o Senhor Jesus Cristo que a semelhança de José também foi humilhado e depois exaltado José chegou ao fundo do poço literalmente e José agora é o homem mais glorioso do Egito quando os irmãos vão falar a José eles estão indo ao homem mais glorioso do Egito quando você vai a Jesus você não vai ao homem mais glorioso do Egito você vai ao homem mais glorioso de toda a terra o Deus todo poderoso que um dia se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz para que fôssemos redimidos e unidos a esse povo que nele crê e unidos a Cristo e como parte desse povo nós podemos ter as nossas convicções bem firmadas no nosso Redentor e podemos caminhar nesse mundo vivendo uma vida abundante como Jesus veio para nos dar mas veja os versículos finais 55 sentindo a terra toda a terra do Egito a fome clamou o povo a faraó por pão e faraó dizia todos os egípcios e de a José o que ele vos disser fazei havendo pois fome sobre toda a terra abriu José todos os celeiros e vendia os egípcios porque a fome prevaleceu na terra do Egito e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José porque a fome prevaleceu em todo o mundo a fome prevalece hoje em todo o mundo os homens estão famintos este que está sendo preservado aqui por conta do governo de José ele não vem de José ele vem do irmão de José ele vem de Judá é aquele que vai dizer aos seus discípulos que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo ele vai dizer eu sou o pão da vida é ele que sacia a fome este mundo padece no meio de todas essas incertezas porque está faminto de Jesus Cristo mas eles não vão a Cristo para saciar a sua fome você foi você foi atraído por ele você tem sido alimentado por ele ele disse um dia que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do seu pai isso se aplica a você a sua comida e bebida precisa ser fazer a vontade de Deus que você é capacitado a fazer porque um dia ele te libertou te alimentou te fez seu irmão filho de Deus parte desse povo que está sendo cuidado pelo Senhor nesses tempos de crise de pandemia minha oração tem sido para que o Senhor use a igreja para que este mundo seja despertado para que a igreja aponte para aquele que é a verdadeira solução para todas as coisas porque veja vamos pensar numa vacina mais eficaz do que essas que nós temos hoje uma vacina que se alguém tomar nunca mais vai pegar doença nenhuma não é só coronavírus imagine uma vacina dessa sabe que valeria isso para homem sem Cristo alguns anos mais de peregrinação nesse mundo até o dia da condenação aqueles que creem em Cristo ainda que morram a vida é eterna quem crê nele ainda que morto viverá todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente é a igreja somos nós que precisamos anunciar aos homens e dizer e gritar e proclamar que há esperança no meio de toda essa crise a esperança é um homem o glorioso Deus que se fez homem a fim de redimir pecadores que se rendem a ele arrependidos que essa seja de fato a sua convicção vamos orar amado Deus e pai nós exaltamos o teu nome gratos gratos por esta noite pela vida de cada um dos irmãos que aqui está gratos pela tua palavra que fala ao nosso coração e que nos leva a entender a compreender a verdade pela iluminação do teu espírito que de fato ó Deus Santo tenhamos convicções firmes verdadeiras pautadas na tua palavra para que nos tempos de crise de dificuldades de incertezas continuemos vivendo a nossa vida em serviço testemunhando do Senhor como sal da terra e luz do mundo dando glória ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito até mesmo pelos problemas que nos afligem porque temos a convicção de que estão sendo usados pelo Senhor para formar em nós o caráter de Cristo damos graças a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós está trabalhando na nossa vida continue falando ao nosso coração no dia de amanhã no restante desta conferência para a glória do teu nome em nome de Jesus amém